Você que quer conhecer um pouquinho mais da Costa Verde, temos o Portal de Turismo Costa Verde para mostrar a vocês a beleza da região. Paula, nós estamos aonde? Hoje nós estamos na Pombeba, um lugar incrível. Vocês precisam conhecer. A gastronomia é sem igual. Vocês vão ter todo tipo de prato, pizza, massa e aquela peixada, além desses passeios maravilhosos que a Costa Verde nos proporciona. São várias ilhas e vamos, aos poucos, mostrando essas ilhas para vocês, essas belezas da nossa Costa Verde. Acompanhe o Portal de Turismo Costa Verde. Aqui você encontra sempre informações e novidades sobre a nossa linda Costa Verde. Vamos dar um passeio aqui pela região e conhecer um pouquinho mais da Restinga da Marambaia. Vamos junto! Vem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri